E olha só, agora tá surgindo aí uma ideia de uma nova stablecoin, ou seja, uma moeda estável que tá pra vir derrubar todos os intentos do governo norte-americano e dos governos pelo mundo todo Esse super projeto aí é do cofundador da BitMEX, então vamos entender exatamente como que é essa história Meu nome é Marcos, seja bem-vindo ao canal Dinheiro, te convido aí a se inscrever, ativa o sino das notificações Deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com a API configurada na Binance, Huobi, Qualcoin E se você quiser conhecer como funciona, acessa aí, você não paga licença de uso, tá? Você pode utilizar durante o período da quinzena aí e quando chegar a hora do pagamento você decide, né? Se você não teve lucro, você não paga nada, porque eles cobram um porcentagem do seu lucro Se você tiver lucro e você também não gostar, é só não pagar e fica tudo certo E se você quiser continuar usando, você paga e continua usando, essa é a lógica Tendo dito isso, então vamos conversar aqui a respeito do ocorrido, tá? Então, o Arthur Reis, né? Ele é cofundador e SEO da Exchange BitMEX Ele propôs a criação de uma nova stablecoin com valor atrelado à soma de 1 dólar em Bitcoin E um swap perpétuo invertido de BTC contra o USD Ele delineou a ideia do potencial do Satoshi Nakamoto, dólar ou NakaDollar Em uma postagem no seu blog pessoal intitulada Dust on Crush Publicada isso ainda no dia 8, tá? E ao contrário das principais stablecoins lastreadas em reservas baseadas em dólares Como o Tether, o SDT e o SDCoin O NakaDollar não dependerá de nenhuma reserva de dólares Mas apenas de exchanges de derivativos que ofereçam swaps perpétuos invertidos líquidos Disse Reis A stablecoin proposta seria explicitamente baseada em um conjunto de posições vendidas de BTC E swap perpétuo invertido de USD Mantendo sua posição em paridade 1 por 1 Em relação ao dólar americano Por meio de transações matemáticas entre uma nova organização autônoma descentralizada O NakaDollar Participantes autorizados e exchanges de derivativos O processo de criação da stablecoin será totalmente desvinculado de quaisquer movimentos do dólar Que requerem serviços bancários, afirmou Reis Ele ainda observou que a stablecoin NUSD não seria descentralizada Acrescendo os pontos de falha da solução proposta Seriam as exchanges centralizadas de derivativos de criptomoedas Exclui exchanges de derivativos descentralizados Porque elas não são e nem de longe tão líquidas quanto suas contrapartes descentralizadas E para ser bem sincero, embora tenha muita gente que está achando isso lindo e maravilhoso Para mim isso não faz sentido nenhum Porque você está novamente com os mesmos problemas em mãos Qual é a dificuldade que a gente tem? Quais são os problemas que a gente tem quando falamos em stablecoins? Temos dois grandes problemas O primeiro problema é o fato do quanto você vai confiar realmente Que aquela pessoa que está emitindo, aquela instituição que está emitindo a stablecoin Ela vai fazer as coisas corretamente Então isso daí acaba ficando um pouco difícil Porque se você faz um acordo aí entre exchanges para pôr esse negócio aí para rodar Você vai ficar na mão das exchanges E a exchange submissa ao governo, submissa ao estado Pode uma hora ou outra falar assim Não, a gente vai parar com esse negócio aqui Daí as exchanges aos poucos vão parando, parando, parando Daí o negócio perde o controle e todo mundo perde o dinheiro Então o primeiro ponto que a gente tem de problema aí É a questão da centralização Então quando a gente vê as stablecoins tradicionais Esse daí também é um grande problema Qual que é o problema da Tether? É que ela fala que para cada um Tether circulando Um Tether de dólar, um SDT Ela tem um dólar guardado em uma conta Daí aos 45 do segundo tempo não era bem isso Ela tinha dívida aí com outras empresas que teriam a pagar com ela Daí de repente não era mais isso Ela tinha investimentos em fundos imobiliários Pô, e agora a Tesouro Norte-Americano Então isso daí não está fazendo sentido Você vê a BUSD, a Coinbase A Circle na verdade Parece que fez uma auditoria aí na Coinbase Que mostrou, não, a Circle Que é da Coinbase, uma auditoria na Binance Na BUSD da Paxos, que é da Binance, enfim E verificou, ó, eu acho que a paridade deles não está muito boa Então esse é o problema A confiança que você tem De que aquilo realmente está representando Aquele que é o original, o dólar, né Daí na hora que o governo Norte-Americano lança CBDC E você puder negociar diretamente CBDC Com criptomoeda Para que você vai querer usar a stablecoin? Não faz sentido, não faz sentido isso daí Segundo ponto Os governos Que são responsáveis por essas moedas aí Ou pelas empresas Das quais essas moedas fazem parte Eles sempre estão controlando isso Então eles não gostaram aí da BUSD Foram lá e meteram bronca Deram stop order na Paxos da Binance E já era Você vê o... A Tether Eles identificaram lá Nem sei realmente se eles estavam... O negócio estava meio obscuro Mas não sei exatamente como estava funcionando Ninguém sabe Todo mundo que fala que sabe exatamente Entendeu exatamente o que rola ali dentro da Tether Está mentindo É mentira É mentiroso ou no mínimo um ignorante Ele não está entendendo a situação A verdade... O problema é a transparência, né? Então o primeiro problema é a centralização O segundo problema é a ação governamental Então, essa moeda Do meu ponto de vista Que ele está propondo aqui Não resolve nenhum dos dois problemas A gente tem dois problemas Em relação a stablecoin Ele não resolve nenhum dos dois Então se é para ter mais do mesmo Só que com métodos diferentes No fim não faz diferença Qual que é a diferença disso daí? Ah, mas o cara Ele é pós-graduado Ele entende programação E não sei o que Cara Os fundamentos estão quebrados Não importa qual o algoritmo Que você vai usar em torno disso tudo aí Se o fundamento já é um negócio Que já nasce morto Qual que é o sentido dessa história? Então Você quer saber A única forma mesmo De contornar esses problemas Que a gente tem É usar a criptomoeda Ah, mas a criptomoeda Oscila muito de preço Ué, mas se a gente não usar Ela vai continuar oscilando Tanto assim Vai chegar uma hora Que o Bitcoin Vai se tornar Se tiver uma adesão mundial Todo mundo começa a usar Bitcoin Por exemplo Começa a rodar Começa a utilizar de alguma forma A gente vai chegar no momento Em que a oscilação dele Vai ser tão baixa Quanto das moedas fiduciárias E daí Quando tiver 1% De valorização De valorização no dia Vai ser notícia Para tudo quanto é lado Bitcoin valoriza 1% Claro que a gente Isso daí Eu penso ser impossível Antes de uma década Isso se vier a acontecer Talvez Criptomoedas se torne nicho Até o fim da sua vida E eu creio Que elas vão continuar existindo sempre Mas Como Se vão alcançar o mainstream Ou continuar sendo nicho Não sabemos Isso daí que É a grande questão Não é se Elas vão continuar existindo É como Elas vão continuar Se vai ser Sendo Eu creio que elas vão existir Então Ou vai ser nicho Ou vai ser mainstream Então o negócio É utilizar Bitcoin Ethereum Avalanche E sair usando Cara Eu não vejo outra solução Eu não vejo outra possibilidade A gente A gente está caindo No mesmo erro Pô A gente quer Fazer Quer trabalhar no mercado Decentralizado Criando um ativo Centralizado Baseado em moedas Filosociárias Que é centralizado Então Einstein talvez não seja Todo esse gênio aí Que falam a respeito dele Tem muito material aí Que O acusam de Ter copiado E tudo mais Não sei Mas a frase que ele disse É certa Loucura Qual que é a definição De loucura Que o Einstein proferiu É você Esperar resultados diferentes A partir de Da repetição Das mesmas ações As palavras não foram bem essas Mas deu pra você entender Então você está Cometendo os mesmos erros Você está Pecando nos mesmos fundamentos Oferecendo uma moeda Que nem essa Você usaria uma stablecoin Como essa? Pô cara O meu negócio não é stablecoin Mas como a gente tem que Fazer trade aí De cripto Pra poder ganhar dinheiro E tudo mais Até usaria Mas eu não vejo que isso daí Vai ajudar em nada De verdade pra mim Não faz a menor diferença Lançar ainda mais um projeto Que nem esse daí Tá bom? Então é isso Muito obrigado por ter assistido Espero que o material tenha sido útil E até mais